Ao chegar, Renan cumprimentou a cada um dos conselheiros. Ele saudou a nova composição do Conselho e destacou o papel da entidade como órgão auxiliar do Congresso. Também falou sobre as diretrizes da nova gestão do Senado e o projeto de realizar o seminário sobre a liberdade de expressão. Renan pediu que o Conselho opine sobre um projeto de lei que trata da regulamentação do direito de resposta que tramita na Casa. Um pouco antes, os conselheiros já haviam aprovado o exame da matéria, de autoria do senador Roberto Requião. É importante pedir ao Conselho, na oportunidade em que eu visito, é um parecer sobre um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional e vai ser apreciado pelo Senado nos próximos dias, que trata do direito de resposta. É muito importante que o Conselho dê um parecer dizendo, evidentemente, o que é que ele entende desse assunto, da proposta, do substitutivo e nos recomende verdadeiramente o que é que nós vamos poder fazer. Nós nos colocamos à disposição do Congresso Nacional naquilo que for, na questão de comunicação, para poder, escutando aqui o Conselho, poder mudar também as nossas respostas, também as nossas ideias. Os conselheiros decidiram ouvir na próxima reunião, em julho, representantes da Empresa Brasil de Comunicação sobre o trabalho desenvolvido pela empresa e os projetos para os próximos anos. O Conselho também decidiu, pela realização de uma audiência pública, para discutir a questão do audiovisual no Brasil, com a participação da Agência Nacional de Cinema, da Agência Nacional de Telecomunicações e do Conselho Administrativo de Defesa.